Canta junto, crescimento é tão Piratas, piratas, piratas Vamos com raça e emoção Bora, Chico! Piratas, piratas, piratas Vamos com raça e emoção Trazendo na avenida essa alegria Que fascina, sou piratas No meu coração Eu quero ver você sumar Dançar, pular, sair do chão Somos piratas, reina legal Vem balançar a música E foi uma dilata que tudo começou Bendice 104, a nossa história se concordou E hoje na avenida eu quero ver você sumar Ao nosso sonho de dia antigo Até o dia clarir A bateria tá cansada No canal alto, todos juntos na praça Com a bateria, acadêmicos piratas Nesta emoção que radia o coração Vem cantar junto esse retão Piratas, piratas, piratas Vamos com raça e emoção Trazendo na avenida essa alegria Que fascina, sou piratas No meu coração Piratas, piratas, piratas Vamos com raça e emoção Trazendo na avenida essa alegria Que fascina, sou piratas No meu coração Eu quero ver você sumar Dançar, pular, sair do chão A minha madrinha Somos piratas, papalata Um retorno Um lindo de carnaval, grande desfile E hoje na avenida eu quero ver você dançar No nosso sonho de dia antigo Até o dia clarir No canal alto, todos juntos na praça